Agora que a Huawei Band 7 já foi anunciada e a Xiaomi Mi Band 7 está quase aí a sair, será que ainda vale a pena comprar a Xiaomi Mi Band 6? Tens mesmo de ver este vídeo até ao fim, pois eu tenho a certeza que vais ficar surpreendido. Relativamente ao ecrã, ambas as smartbands têm tecnologia AMOLED. No entanto, o ecrã da Huawei Band 7 tem 1.47 polegadas e um design mais retangular, o que aparenta ser maior e ter mais área de toque, mas não é bem assim, pois o ecrã da Mi Band 6 tem 1.56 polegadas. Ou seja, é ainda maior, a diferença é que o ecrã da Mi Band 6 acaba por ser mais comprido e menos largo. Relativamente às áreas de toque, não há aqui grandes diferenças, o que muda é mesmo o formato do ecrã. Uma grande vantagem da Huawei Band 7 é o facto de ter a tecnologia Always On Display, em que as informações como a data e a hora ficam sempre disponíveis no ecrã e gastam muito pouca bateria. Na minha opinião, a Mi Band 6 acaba por ser mais confortável, pois tem mesmo aquele design de pulseira. Enquanto que a Huawei Band 7, apesar de ser considerada uma smartband, não se torna tão confortável de utilizar devido ao ecrã, que sinceramente faz-me lembrar mais um smartwatch do que propriamente uma smartband. Além de que a Mi Band 6 pesa apenas 12 gramas, enquanto que a Huawei Band 7, apesar de ser mais leve do que a Huawei Band 6, pesa 16 gramas e tem apenas 9.9 mm de espessura, o que é impressionante. Ambas as smartbands têm a norma de certificação 5 ATM, o que significa que podem fazer natação à vontade ou outros desportos que envolvam a água, pois as mesmas aguentam até 50 metros de profundidade. No que diz respeito à autonomia, elas estão bastante equivalentes, já que o esperado são cerca de 14 dias de utilização entre cargas. Claro que isto depende sempre do uso que nós damos, mas de uma maneira geral podemos dizer que estão bastante equivalentes. No que diz respeito ao método de carregamento, em ambas é por via magnética. Tanto a Huawei Band 7 como a Xiaomi Mi Band 6 têm versões com NFC e sem NFC, que servem essencialmente para pagamentos com tactless. Obviamente que as versões com NFC são mais caras, mas têm sempre a possibilidade de fazer pagamentos com tactless diretamente com a vossa pulseira. No que diz respeito às funcionalidades de saúde, ambas são muito parecidas. Nas duas encontramos um sensor de frequência cardíaca que mede os batimentos cardíacos 24 horas por dia. Encontramos também um sensor de SPO2 para medir a porcentagem de oxigenação no sangue, embora aqui a Huawei Band 7 tenha uma vantagem, uma vez que o seu sensor de SPO2 consegue fazer medições contínuas 24 horas por dia, o que é uma grande vantagem relativamente à Mi Band 6. Além disso, ambas têm sistemas avançados para medir a qualidade do sono e do stress. Outra grande vantagem da Huawei Band 7 é a quantidade de desportos que a mesma consegue detectar. A Huawei Band 7 consegue detectar até 96 desportos, enquanto que a Mi Band 6 consegue detectar apenas 30 desportos. Nenhuma das smartbands tem GPS, no entanto existe sempre a possibilidade de utilizar o GPS interno do vosso smartphone. Têm de andar com o smartphone sempre ao pé de vocês, o que pode não ser muito prático, mas resulta e é isso que interessa. Ambas têm dezenas de outros recursos super interessantes, como por exemplo a recepção de notificações, de chamadas e SMS, além de ser possível controlar a música, definir alarmes, cronómetro, localizar o smartphone, entre muitos outros. Na minha sincera opinião, eu não acho que tenha havido assim uma evolução tão grande da Huawei Band 6 para a Huawei Band 7. Sinceramente confesso que estava à espera demais. É verdade que a Huawei Band 7 é mais leve e mais fina, e até tem um modo de Olives on Display, consegue medir os níveis de SPO2 continuamente, mas tirando isso, não vi aqui grandes evoluções. A Xiaomi Mi Band 7 está quase a ser anunciada, e se ela de facto veio com os melhoramentos que nós já estamos à espera, então vai ser complicado para a Huawei. Além de que já conseguimos encontrar a Xiaomi Mi Band 6 a prenses seis excelentes, bem mais barata do que a Huawei Band 7, e em alguns sites, até mais barata do que a Huawei Band 6. Mas e tu? Se tivesses que escolher entre a Huawei Band 7 e a Xiaomi Mi Band 6, qual é que escolhias? Diz-me aí nos comentários. Espero que tenhas gostado do vídeo, se gostaste já sabes, deixa aquele like que é muito importante e ajuda mesmo muito o canal. Subscreve e ativa o sininho para não perderes todas as novidades e todas as notificações. Vê estes vídeos que eu coloquei aqui ao meu lado, que eu tenho a certeza que vais gostar. E claro, se tivés alguma dúvida, é só deixares aqui embaixo nos comentários. Bem pessoal, obrigado a todos e fiquem bem.